Venha aprender a empreender conosco. Sebrae está com as portas abertas, precisa de você, juntos faremos que o empreendedorismo cresça mais rápido. E conheça algumas histórias dos que viveram e dos que aprenderam conosco. Esta loja em Campinas vende materiais de construção. Para aprimorar a gestão do seu negócio, Djalma Oliveira procurou Sebrae São Paulo. Eu estou no mercado há 23 anos, mas somente depois que eu conheci o Sebrae que eu me tornei um comerciante de fato. Eu aprendi a calcular melhor o meu preço de venda, melhorei a minha fachada, a minha vitrine, a circulação do cliente dentro da loja. E com isso eu ainda consegui alavancar 40% do meu faturamento. Esta empresa na cidade de São Paulo faz serviço de bar para eventos. Eliane Donini atende cerca de 25 clientes por semana. Para melhorar a administração do seu negócio, a empresária fez uma consultoria financeira por telefone com o Sebrae São Paulo. O Sebrae mudou minha empresa, ele trouxe controles para a minha empresa, ele trouxe segurança para o meu negócio. Com a ajuda do Sebrae eu diminuí o desperdício de mercadorias, transportando meu gelo de forma adequada. Passei a usar meus próprios copos ao invés de alugar. Com isso eu aumentei meu lucro em 40%. Esta chácara em Mogi das Cruzes produz folhagens como manjericão, alface e repolho. Para garantir a qualidade do plantio e aumentar as vendas, o empresário Ivo Silva participa do programa AgroSebrae. Com a ajuda do consultor do Sebrae, mudei o jeito de plantar, a minha terra ficou mais fértil e diversifiquei a plantação. Esta fábrica em Franca vende calçados masculinos. Para ter acesso a novos mercados, o empresário Arnaldo de Oliveira procurou o Sebrae São Paulo. Com o apoio do Sebrae, eu melhorei a minha gestão interna, aumentei a minha produção. Eu pude participar de feiras e eventos do setor calçadista, gerando grandes negócios. O empresário, que faz parte do polo calçadista de Franca, participou da política de incentivo aos arranjos produtivos locais do Sebrae para conquistar novos mercados e clientes. Com esse incentivo, a minha marca e os meus produtos ficaram mais conhecidos no mercado. E eu consegui aumentar em 200% o número de clientes. Quer vender mais como o Arnaldo Cês? Deixe o Sebrae ajudar você. Entre em contato com a gente. Visite um de nossos escritórios. O Sebrae São Paulo dá aquela força para a sua empresa crescer e aparecer.